Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em volta para mais um vídeo E nesse vídeo eu queria falar desse livro aqui que eu li Que foi um livro, é bem pequenininho, olha só como ele é pequeno Mas ele foi um dos melhores que eu já li em relação a finanças Ele se chama O Homem Mais Rico da Babilônia Por que eu estou falando sobre esse livro? Esse livro foi escrito há muito tempo atrás, se não me engano em 1920 Ele foi publicado na primeira vez E ele é relevante hoje Ele praticamente nos ensina sobre uma visão de mundo em relação a finanças Só que uma das coisas mais legais que eu gostei desse livro Foi porque ele fala de uma maneira como se estivesse contando uma história E ele fala a história de dois amigos no início, no primeiro capítulo Que o Bansir e o Kobe Um é o músico e o outro é o ferreiro que faz carruagem e tudo mais E eles querem entender a fórmula da riqueza Eles querem entender como funcionam as finanças e como funciona a questão de dinheiro Porque eles sabem que existe uma pessoa que entendeu esses segredos E eu quero inicialmente falar dos dois primeiros capítulos nesse vídeo A ideia é ter vídeos breves Mas trazer reflexão para a gente nesse sentido Porque sempre que se fala em questão de finanças Sempre tem um segredo, sempre tem destrave, decole E a gente vê em vários cursos de finanças online também A gente vê pessoas dizendo os segredos da riqueza Na verdade, segundo o que eu tenho visto aqui também nesse livro Não é bem um segredo Não é algo que está oculto Que as pessoas precisam entender e revelar Na verdade é uma visão de mundo Que precisa ser entendida Não só na mente Mas no coração No sentido de que? Da pessoa praticar aquilo que ela entendeu Às vezes a gente fala muito Ah, eu preciso correr, eu preciso correr E faz o que? Nunca corre Eu preciso cortar o açúcar Eu preciso parar de tomar gerante Eu preciso emagrecer E sempre isso Sempre a segunda-feira ou dia Mas na verdade não tem os segredos, né? Eu escuto muitos educadores físicos, nutricionistas Não tem segredo para o emagrecimento Ou para uma boa forma física, né? Uma pessoa saudável É você comer bem e praticar exercícios conscientemente Então, em relação a riquezas Me parece, pela leitura que eu estou tendo Que é seguir esse caminho de constância Seguir um caminho de praticar esses princípios e continuar Um ponto que eu queria trazer para a gente refletir É a parte de querer acumular patrimônio E a parte da cosmovisão cristã Muitos cristãos veem a pobreza como uma virtude É algo que a gente deve É como se fosse mais cristão Mais espiritual Ser pobre E isso não é uma verdade bíblica Tá certo? Nós temos que sempre entender O acúmulo de patrimônio Como a administração Para a glória de Deus Então, nunca o foco deve ser no homem Nunca o foco da riqueza deve ser na sua ostentação No seu prazer pessoal É sempre a glória de Deus Mas isso não impede Que uma pessoa tenha condições financeiras Tenha uma tranquilidade financeira Digamos assim Possa projetar o seu futuro financeiro Pensar em aposentadoria Pensar em investimentos Eu já vi gente perguntando até Ah, eu posso investir na bolsa Não é pecado não Porque é a ganância e tudo mais Existem tentações Na área das finanças Na área das riquezas O próprio Jesus nos afirma Nós não temos como adorar a Deus E as riquezas É um ídolo do coração Que deve ser lutado contra ele frequentemente Tá? Mas se você entende o evangelho de Jesus Cristo Se você vive uma vida alinhada ao evangelho de Jesus Cristo A sua vida você entende que não é sua E consequentemente os seus recursos não são seus Você vive para a glória de Deus E viver para a glória de Deus É viver como um mordomo Um vice-regente na criação E nós somos chamados para multiplicar o que ele nos deu Para inovar Para trazer cultura Para mudar a linguagem De onde a gente está inserido Então a gente foi chamado para isso Tá? Para pregar o evangelho E para agir ativamente na cultura Nos nossos trabalhos E onde quer que a gente esteja Então Ele fala que Talvez haja um segredo Que devemos buscar Junto àqueles que o conhecem A importância desse passo aqui No capítulo primeiro Através das histórias A gente vê que ele fala Que é importante você buscar conselhos Então Fazer esse vídeo aqui Eu estou buscando o conselho dessas pessoas E estou compartilhando esses conselhos Quando você para para assistir esses vídeos Você está buscando conselhos Você está tentando entender de uma maneira melhor Como funcionam essas questões Então isso é super válido Já no segundo capítulo Eles chegam nessa pessoa No homem mais rico da Babilônia E vou até confessar Que eu pensei que eles iam falar de Salomão No livro Mas não É a história dessas pessoas aqui E eles falam No segundo capítulo O problema do voluntário destino É sempre viver uma vida Nesse sentido De confiar no destino Ou deixar nas mãos do destino E você nunca age E você nunca faz nada E a Bíblia Em várias passagens Nos garante Que nós temos que Ser responsáveis Por nossas ações E nós que construímos isso Então Nós através das nossas decisões Nós somos seres que tem A volatilidade A vontade do homem Opera E a gente pode decidir Decidir agir Em relação às nossas finanças Em relação à nossa vida amorosa Nossa vida nutricional Sei lá E tantas coisas Que a gente pode fazer Tá Então Ele O autor Ele fala Que existe um problema Nessa questão Do voluntário destino Então é tipo assim Deixar tudo na mão do destino Mas ele fala Se realmente quisesse conseguir Tudo o que desejava Precisaria basicamente De tempo E de estudo Então É É você Seguir Com interesse Em buscar isso Tá E aí É Um dos problemas Que ele fala Um dos primeiros Pérolas do livro Que a gente deve Trazer Para a nossa vida É tipo assim Nós quando nós recebemos Os nossos Recursos Salário Dividendos O que seja Nós temos o costume De pagar a todo mundo Menos a nós mesmos Então a gente paga tudo Paga todas as dívidas Menos a nós mesmos E o que é que ele está nos ensinando aqui Que nós não podemos Viver Gastando 100% Do que a gente recebe Nós temos que Sempre Sempre Poupar Sempre poupar Então A gente tem que aprender A viver com menos Do que Com o que ganhamos Tá Então Essa lição é importante Aprender a viver Viver menos Com o que A gente ganha Esse é um dos princípios E depois a gente vai aprender A fazer mais Né Como eu vou poder Ter outras receitas Outras fontes de renda Mas O primeiro ponto Aprenda A viver Com menos Do que você ganha Você não pode Gastar 100% Do que você ganha E uma cultura Do Brasil A gente tem uma cultura No Brasil Que é gastar 120% Do que ganha Com cartões de crédito E vai fazendo dívida Vai vivendo Uma bola de neve Vai pagando A parcela mínima Do cartão E aí vai Então Isso é Viver Em O caminho Da pobreza No caminho Na direção Da Você não vai acumular Patrimônio Você não vai Crescer Financeiramente E Pensando Bíblicamente Isso é uma Má administração Dos recursos Que Deus lhe deu Existem vários recursos Hoje na internet E recursos Hoje Que nós podemos buscar Para Administrar bem Os nossos Os nossos Recursos E você deve Fazer isso Porque você é Filho de Deus Então Não Não ficar se encostando Nessa ideia Nessa mentira De que a pobreza É uma virtude E A Bíblia nos ensina Por outro lado A sempre Sempre Doar A sempre Assistir Os mais necessitados E ela nos ensina Também A administrar Os nossos Recursos Então As duas lições Que a gente vê Do segundo capítulo É a primeira Aprender a viver Com menos Do que ganha E a segunda Aprender a aconselhar-se Junto Pessoas Cuja competência Deriva De suas próprias Experiências Pessoas Que já Caminharam Esse Já foram Para esse caminho Já seguiram Esse caminho Então Você vai escutar De pessoas Que entendem Do assunto Pessoas Que estão Caminhando Para isso E por fim A gente vai aprender A fazer o dinheiro Trabalhar Para você Mas A gente vai conversar Mais sobre Essas outras questões Nos outros vídeos Sobre esse livro Que é um livro Pequeno E Uma história Muito gostosa De ler Muito agradável Que eu aconselho A todo mundo A ter esse livro Tá bom? Que Deus abençoe vocês E a gente se encontra No próximo vídeo Um abraço